O Sintep, subsede de Confresa, se posicionou na última sexta-feira, dia 21, de forma contrária ao projeto de lei que cria cargos que, segundo o sindicato, pertence a outras áreas na educação. O projeto circula na Câmara Municipal e deve ser analisado em breve pelos vereadores. O Sintep se colocou de forma contrária ainda ao projeto de lei que autoriza o Executivo a fazer remanejamento de verbas, como explica o vice-presidente do sindicato, Ronan Mendes. Nós, do sindicato, sempre estivemos a favor dos trabalhadores, não é agora que nós vamos fugir a luta. E assim, nós acompanhamos na sessão e houve essa proposta e o sindicato é contrário totalmente a uma proposta de fazer essas mudanças de colaborações e de ajuda de uma transposição de recursos de um setor para outro. Até porque, como que isso seria para os gestores justificar perante a própria Câmara e também aos tribunais de conta? Então, para nós, é dar brecha, é criar motivos para que possa fazer o que bem quer. Recentemente, nós temos ouvido isso a nível de país e a nível estadual, de que isso chama-se pedaladas, né? Às vezes fiscais e às vezes apenas um reajuste ou um ajustamento para poder cobrir uma falha de administração. Então, nós, do Sintep, somos totalmente contrários porque isso poderia afetar a nossa pasta, que é a da educação. Sobre o projeto de lei que cria cargos, que segundo o sindicato pertence a outras áreas na educação, o órgão que representa a classe dos profissionais espera que o projeto não seja aprovado. Mais uma vez, eu quero dizer aqui, Asli, que primeiro, é muito claro, tanto na LDB como na 046, de quais são as pastas, as funções e os cargos que pertencem à educação. Então, lá é muito nítido que, primeiro, a gente tem que ter licenciatura. O que está se propondo aí, por parte do gestor, é que se abre espaço, vaga, para novos profissionais de outros setores que não têm nada a ver com licenciatura. Que ela vai sustentar lá dentro dessa formação apenas profissionais da educação. E, então, nós queremos deixar claro aqui para as pessoas que quem são esses profissionais de educação? São os formados nas áreas da educação do tipo professores, apoio administrativo e apoio educacional e até vigilantes. Mas, desde que este faça os concursos para a tal função. Isso é bem nítido lá. Agora, aqueles que foram apresentados para nós, como nós estamos vendo na nossa listinha, contador, assistente social, fonoaudiólogo e psicólogo, fora, não encaixa, não tem cabimento. E isso, se até hoje nós estamos percebendo que a folha está onerada, ela está passando dos seus 54%, como eles dizem, da lei de responsabilidade fiscal, Então, por que nós temos que fazer, dar essa abertura ou entrar num acordo com o gestor com relação à situação? É encaixar, é colocar uma pessoa do tipo lá de fora e encaixar na coisa lá, porque eu vou fazer um gosto meu. A impressão que se tem é que está fazendo esse remanejamento. Ainda não há uma data oficial de quando o projeto será analisado pelo plenário da Câmara Municipal. Música 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 Obrigado.